Saia vovó juventina da Bahia! Viva a salva! Aue, Aruanda, Aruandê Aue, com sua magia Saravá, a rainha de um bora Saravá, vovó juventina da Bahia Aue, vá! Aue, Aruanda, Aruandê Aue, com sua magia Saravá, a rainha de um bora Saravá, vovó juventina da Bahia Pra tirar peixinhos e mandinga Dá-me um pouco do seu pó Aue, Aue, Aruandê Tem a pele de mim que ação Dua, gente! Aue, Aue, Aruandê Aue, Aruandê Tem a pele de mim que ação Aue, Aruandê Aue, com sua magia Aue, com sua magia Saravá, a rainha de um bora Saravá, com o nosso ventre a varinha Aue, aue, cantar Aue, aue, com a sua magia Saravá, com o nosso ventre a varinha Saravá, com o nosso ventre a varinha Pra tirar peixinhos e bandidas Dá-me um pouco do seu pó Aue, 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 carvão Tem a pena de mim, queridão Aue, 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 carvão Tem a pena de mim, queridão Aue, 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 carvão Tem a pena de mim, queridão Tem a pena de mim, queridão